Por falar em combate à ferrugem asiática, nós falávamos a respeito desses 37 produtos que foram suspensos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse dia 15 de junho é marcado pelo início do vazio sanitário. Vazio sanitário que acontece em cinco estados produtores, dos quais adotam a situação da ferrugem asiática. A ferrugem asiática que existe por uma determinação para evitar que o fungo que a transmite consiga ter proliferação, o que trataria fortes prejuízos à produção brasileira de soja. Os estados que têm início nesse 15 de junho são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. Estados que na temporada 16, 17, somados, têm uma produção de quase 59 milhões de toneladas de soja. Vamos ver a lista agora dos estados, a abrangência desse vazio sanitário. Você tem aqui início de vazio sanitário em 15 de junho, estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e São Paulo. Esses dados aqui mostram os estados que estão com essa situação. Estados que juntos produzem 59 milhões 529 mil toneladas. A ideia de se ter um vazio sanitário, ela vem para trazer proteção para o produtor rural brasileiro. A lei ajuda a garantir a sanidade vegetal. É uma importante ferramenta para controle de quantidades de nóculos de ferrugem e garantia de uma boa produtividade. Ainda mais um cenário em que a maior parte dos defensivos vem perdendo o seu efeito. Isso traz uma preocupação danada para o produtor. Sendo assim, cada vez mais o vazio se torna fundamental. O período de 90 dias foi estabelecido considerando que o tempo máximo de sobrevivência dos esporos no ar é de 55 dias. O grão não pode ser plantado nesse prazo e, além disso, todas as plantas voluntárias conhecidas como guaxas ou tigueiras devem ser eliminadas das propriedades, seja por meio de processos mecânicos ou também por processos químicos. Então, o produtor rural sabe disso. O sojicultor sabe que isso é importante para defender o seu patrimônio. Então, agora, vazio sanitário, já estava numa situação de não cultivar, mas é muito importante esse combate também à soja guaxa, aquela que fica ali também na beira das rodovias, para que o fungo não prolifere, que ele realmente seja exterminado nos próximos 55 dias, que é o ciclo desse fungo. E como começou essa situação de vazio sanitário, o Agricultura BR pediu para a Nadiara Pereira fazer um estudo que mostra como que vai se comportar o clima até o próximo dia 15 de setembro. Por que essa situação é importante? Porque nós vamos ter ali várias situações acontecendo, algumas, inclusive, que ajudam a manter esse fungo no ar vivo por mais tempo, mas, principalmente, vai ser exterminado, acaba sendo eliminado nos próximos 90 dias. Mas, queremos saber se, quando acabar o vazio sanitário nesses cinco estados brasileiros, se vai ter condição de plantio, como é que vai estar a condição de umidade no solo? E quem responde é a Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Desde o início deste ano, vínhamos falando da possibilidade de ocorrência de um elminho para o segundo semestre agora do ano de 2017. No entanto, com as últimas atualizações, as previsões meteorológicas, a gente vem observando que o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial não tem se mantido elevado e também persistente a ponto de indicar a formação deste fenômeno. Inclusive, do último mês, agora para junho, as águas do Oceano Pacífico até resfriaram um pouco. Então, por enquanto, não há previsão de formação de alninho e a tendência de uma neutralidade climática para o segundo semestre de 2017. Com isso, as condições melhoram, especialmente para as áreas produtoras de grãos do Sudeste e do Centro-Oeste, que antes vinham com uma previsão de irregularidade das chuvas para o início do plantio, especialmente para o término do vazio sanitário, que ocorre a partir do mês de setembro. Agora, com a expectativa já de uma neutralidade climática, os modelos vêm mostrando que as chuvas devem voltar de forma mais regular já a partir do mês de setembro. É claro que essa chuva ainda deve ocorrer alternada com períodos de tempo seco entre setembro e outubro, mas, pelo que tudo indica, as chuvas devem ficar dentro do normal para a época do ano. Então, garantindo melhores condições para o início de plantio de grãos, tanto no interior do Sudeste como no Centro-Oeste, como também para a fronteira agrícola do Mato Piba, onde não há previsão para atraso do retorno das chuvas para esta próxima safra.